Depois da melancólica despedida no campeonato brasileiro com uma derrota de 2 a 0 para o América Mineiro e somente a modesta 13ª colocação na tabela que garantiu vaga na Sul-Americana, a sexta-feira do São Paulo foi ainda mais tumultuada. Agora vazou um áudio do coordenador técnico Muricy Ramalho, com ele reclamando da diretoria em relação a contratações para o ano que vem e dizendo que tanto ele como o técnico Rogério Senne deixariam o clube. Se eles não tivermos sinalizar que vai ter algum investimento, não dá. O Rogério também não vai ficar. Porque não dá, cara. Ele vai ficar batendo a cabeça aí. Vai ficar brigando para não cair todo ano. Porra, esse dia eu fiquei mal, cara. Esse é o meu time. O investidor também, os conselheiros que eram investidores, mas não quero que dê palpito. É difícil, né, cara? Mas não vou arriscar mais minha história, nem minha saúde. Depois, Muricy participou de uma live dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Confirmou que o áudio era seu, disse que foi um momento de desabafo e afirmou que tanto ele como o Rogério Senne vão permanecer no São Paulo na próxima temporada. O elenco do São Paulo, segundo o Muricy Cavalho, terá férias até o dia 10 de janeiro. E a pré-temporada de 2022 será realizada aqui no CT da Barra Funda. Muricy acredita que chegarão reforços para que o São Paulo possa fazer uma campanha bem melhor do que a de 2021. Tem que chegar, né? Eduardo Afonso para os canais ESPN. Essa foi, simplesmente, a pior temporada do São Paulo. Dá só uma olhada. Décima terceira posição, é o pior da história da equipe no Campeonato Brasileiro. 48 pontos, pior pontuação. 11 vitórias, pior. 31 gols marcados, muito pouco. Pior ranking na história também, assim como o saldo. E é isso. Menos oito gols. Tudo isso nos pontos dos corridos. Vamos lá, então, falar desse São Paulo. O Eduardo Afonso termina o boletim dele falando. Ah, então, o São Paulo espera uma temporada melhor do que 2022. Rapaz, se for pior do que essa de 2021, é o negócio complica e fica muito feio mesmo. E o que me chama atenção também, Edu e companheiros, é que de maneiras diferentes, e assim, também não sei se foi proposital vazamento ou não, mas na semana, de maneiras diferentes, e aqui a gente falou sobre a entrevista do Rogério, o Rogério e o Muricy deram os respectivos recados. E eles falaram o que eles gostariam que o torcedor soubesse. O Rogério via entrevista coletiva, oficial, e o Muricy, através desse desabafo dele e o amigo, que se foi proposital ou não, esse desabafo virou de conhecimento público. Então, esses dois personagens, esses dois também torcedores, deram o recado para a torcida. E eu penso muito parecido com o André, assim, nesse sentido. Entendo que eles estejam frustrados porque o São Paulo merece brigar por algo mais. Eles querem algo mais pela história que tem no São Paulo, isso é legítimo. A frustração, o medo do rebaixamento, o desespero por uma temporada ruim, porque o Paulistão de nada valeu para a avaliação do que foi o ano do São Paulo. Foi um ano ruim, tudo isso é legítimo. Agora, do jeito que se fala, assim, desse jeito não dá para trabalhar, assim não dá, parece que a gente está falando da Chapecoense, do Cruzeiro, do Vasco, do Brasil de Pelotas, que em diferentes níveis vivem essa situação de assim não dá. No São Paulo dá para trabalhar, não é o que a gente espera do São Paulo, mas dá para trabalhar. E outros profissionais assumiram trabalhos tão complicados quanto também sem dinheiro. O Alessandro, campeão do mundo, voltou para o Corinthians sem dinheiro para trabalhar, foi contratado depois de oito meses de temporada. O Vanderlei Luxemburgo foi para o Cruzeiro no atual estado do Cruzeiro. O Edu Dracena saiu do Palmeiras, campeão da América, para ir para o Santos. E ele é o capitão do título da Libertadores com o Muricy. Então, sem dinheiro é o ideal, claro que não. Não dá para trabalhar, claro que dá para trabalhar. Ele até faz uma comparação com o Corinthians, mas o Corinthians também nessa situação consegue trazer bons reforços. E se no áudio ele tivesse reclamado, olha, o São Paulo está desorganizado, politicamente aqui está complicado, a presidência está alinhada com o Conselho. Todos os problemas políticos que o São Paulo tem, para mim faria muito mais sentido. Agora, simplesmente não tem dinheiro, não dá para trabalhar, isso eu não gosto. E dá a impressão de que o São Paulo não atingiu os seus objetivos porque não teve jogador. E é bom a gente lembrar que no começo do ano o São Paulo contratou uma série de jogadores. Então, se a gente tirar os reforços que vieram esse ano e tirar o Daniel Alves, sabe o que a gente... Aliás, retornar o Daniel Alves, sabe o que a gente tem? O elenco do ano passado, que brigou pelo título com o Diniz e que foi taxado de um trabalho ruim. Ora, se o Diniz, sem reforços, levou o São Paulo muito mais longe no Campeonato Brasileiro e terminou em terceiro lugar, a campanha desse ano não pode ser apenas atribuída à falta de jogadores. Pega o elenco do São Paulo, pega o Miranda, o Arboleda, o Bruno Alves, o Reinaldo, Luan, Gabriel Sara, Luciano, Rigoni, Caleri. Joga esses caras no mercado, vê quantos minutos esses caras ficam sem uma proposta de um bom time da Série A. Então, assim, é um elenco desequilibrado? Claro que é. O São Paulo tem limitações financeiras? Claro que tem. A dívida é muito grande? Claro. O Muricy e o Rogério têm motivos para estarem frustrados? Claro que sim. Mas dá para trabalhar. É opção deles decidirem por não seguir. Total opção. Mas essa ideia de que desse jeito não tem como, vamos brigar para não cair, não é essa fotografia do São Paulo. E quanto a isso, eu concordo, eu discordo da narrativa passada pelo Luiz. Independente da maldade do ex-amigo como você falou. Ah, mas agora ele teria de cumprir. Ele disse assim, eu, ele respondeu pelos outros. Eu e o Rogério, vamos sair. Deviam ter conversado. Os dois devem ter conversado. O Rogério sinalizou a saída. O Rogério sinalizou a saída. Eu não estou com dificuldade daquele álbum, mas assim... Eu estou dizendo, Celso, que o Muricy respondeu por ele pelo Rogério. Sim. Eu e o Rogério, vamos sair. Mas não é uma conversa em off, né, Miri? Para um amigo. Quantas vezes a gente não conversa aqui? Fulano falou isso. Tá bom, Celso, eu estou tirando um amigo que gravou o que fez, o que aconteceu. Amigo não, Celso, né? Isso é uma outra coisa. O Flavito já falou, bem, é ex-amigo. Mas ele falou. Sim. Olha, não vamos ficar. Não vamos ficar. E a partir do momento em que isso se tornou público, ele tem de sair. Ele tem que manter a personalidade. Eu acho que eu penso que é o seguinte, se reverter a situação. Se conseguiu o investidor, se conseguiu um patrocinador. Se os conselheiros não darem de ideia. São 12, 13 anos que o São Paulo está ingatinando na lenda. Mas é uma conversa. Naquele momento foi o momento que ele quis desabafar para o amigo. O São Paulo está sendo explorado por gente sem caráter. O São Paulo está sendo dirigido por pessoas que não entendem nada de gestão de futebol, nada de gestão administrativa. Ninguém sabe onde vai parar o dinheiro do São Paulo. São 12, 13 anos. Vai esperar dar 20 anos, 30 anos? Não, o Muricy falou e a conversa se tornou pública. Se ele tinha vontade de mudar de ideia, disposição para mudar de ideia, agora não pode mais mudar. Agora tem isso aí. Ele conversou com o Arnaldo Ribeiro e a gente tem essa conversa do Muricy, que obviamente foi depois da conversa com o Trairão, amigo dele lá, ex-amigo. Vamos dar uma olhada. Realmente o áudio é meu, sim. Foi um desabafo com o amigo que eu tenho, São Paulino. O que eu quis dizer ali realmente é o que o torcedor também está sentindo. Ou seja, muita tristeza como está o São Paulo. Esse mês foi muito duro, o que nós passamos, com certeza o torcedor também. Mexeu demais com a saúde da gente, porque não é fácil um clube desse tamanho, né? Está brigando numa situação dessa, embaixo. Estamos trabalhando muito aqui, muito. Muito. Hoje tivemos uma conversa legal com o Rogério, com o Belmonte, que é um cara incansável. o Rui, o Nelson e, claro, o presidente aqui está atrás de recursos aí para a gente tentar mudar essa situação. O que não pode é continuar assim. Isso aí não pode mesmo, né? Mas a gente tem uma esperança pela conversa que tivemos hoje, somente com o Rogério, em termos de estrutura, de jogadores, pré-temporada. Então a gente vê uma luz no fim do túnel aí. E é claro, a gente tem que continuar trabalhando como vamos continuar até a gente achar o caminho. Nós estamos aqui, desde de manhã, conversando sobre isso, né? Sobre a estrutura, sobre planejamento, sobre já pensando no Campeonato Paulista. Falamos demais em jogadores, né? Não está fácil. A gente queria que o Rogério visse o nosso trabalho de perto. Estamos monitorando vários jogadores. Agora a gente tem dificuldade nas financeiras, né? Ele sabe disso, desde o começo que ele sabe disso, né? Mas a gente está aqui lutando e o Rogério também comprou essa ideia também. Ou seja, comprou essa briga de a gente melhorar o São Paulo. É, aí depois com a repercussão, eles voltaram a conversar, fica claro isso, né? Não vai sair. E o São Paulo coloca alguma expectativa. Eu entendo, agora a minha opinião só. O São Paulo, ele não pode contratar. Eu acho que o presidente deve vir a público e falar, gente, não dá. Igual a Bandeira de Melo fez. O São Paulo tem dinheiro, o São Paulo está quebrado. O São Paulo só não está quebrado. Alguém falou, acho que foi a região ali mesmo. Porque a leniência com dívida de clube. O São Paulo está quebrado. O São Paulo tecnicamente está quebrado. O Atlético Mineiro tecnicamente está quebrado. O Santos está quebrado. O Corinthians está quebrado. Os títulos estão quebrados. Mas nunca vai chegar a público e vai expor dessa forma. Você sabe disso. Mas aí o Bandeira de Melo fez isso e parece que deu certo. E outra coisa, quando ele perdeu o Muricy e perdeu o Rogério Seno, a torcida entra lá. Mas aí, se você for entrar em barulho de torcida, não vai dar. Sabe que fica até a impressão de que essa conversa... O dirigente entra. Não pode. Sabe que até fica a impressão de que essa conversa, parece que era sabido que ela ia vazar e põe uma espécie de aperto na diretoria. Eu acho que não, Regina. Porque agora está todo mundo amigão, todo mundo correndo para buscar em destino. Não, espera aí. É que o Rogério, antes mesmo de vazar essa entrevista do Muricy, depois do jogo contra o... Antes do jogo contra o América, o futebol de São Paulo escapou... Você ele sinalizou que podia sair. Que podia sair. Que ele tem uma história e que ele não tem dinheiro, ele tem um novo... Juventude. Quando ele escapou do rebaixamento, ele já deu essa declaração. Já havia também nos bastidores uma informação de que o Muricy talvez for trabalhar com o Tite na Copa do Mundo. Se ele tem essa proposta, ele tem que... Não pode fazer isso com ele. E quando eles conversam nos bastidores, e o Rogério ainda falou publicamente, você tem que entender realmente por que o São Paulo está flertando com a segunda divisão já há alguns anos. Você flerta, 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 uma hora aceita, casa e é um abraço. E um abraço. Você não cai de uma hora para a outra. Ninguém cai de uma hora para a outra. Ninguém cai de uma hora para a outra. Ninguém vai caindo. Sabe, então, a maioria dos dirigentes, ou na sua totalidade, plenitude que seja, eles são amadores. Eles lidam com jogadores profissionais, mas eles são amadores. Amadores e incompetentes. Exatamente. Amadores, já diz o nome, né? Isso aí. É incompetente, mesma coisa. Perdão, as duas coisas estão casadas. E na maioria das vezes eles buscam escudos no mercado para se proteger. Exatamente. Então, você está falando de São Paulo? O Willian que eles contrataram. Quem que mandou contratar o Willian, que ninguém conhece? Quem que mandou contratar? É na gestão do Cazares. É junto com o Muricy. E aí? Não estava o Rogério ainda. Mas estava o Muricy, já estava o Cazares. Contrataram o Willian. Quem que indicou o Willian? É. O Reluão. Quem foi o analista de desempenho que mandou contratar o Éder? Éder, o Willian. Eles não jogaram esse ano quase que nada. O Greguela. Benites. Quase não jogaram. Benites já não vai ficar aí. Então, o São Paulo... E ele vai alegar que ele ficava machucado. O São Paulo contratou mal, com exceção do Miranda e do Rigoni. Contratou mal. E foi penalizado por isso no campeonato. Ah, com exceção do Miranda. Diferente do Corinthians. Com exceção do Miranda, por quê, Miller? Com exceção do Miranda, por quê? Ah, não. O Miranda jogou mais do que o Willian. Jogou. O Miranda jogou mais do que o Éder. Voltou não jogando nada. Não, não. Mas ele jogou. Voltou não jogando nada do que ele já jogou no passado. Então, é um jogador de 30 que tem que jogar uma vez por semana. Já falamos sobre isso aqui. Não pode jogar quarta e domingo, quarta e domingo por conta disso. E a contratação do Daniel Alves? Foi uma ideia brilhante. Lustres, bobadilha. Cadê a luz no fim do tudo? O Daniel Alves vem. O jogador mais premiado em todo o mundo do futebol. E o que aconteceu? O São Paulo passou uma vergonha incrível. E a contratação foi certa. Não podia fazer, né? Não podia fazer. O Gerson Mourinho disse aqui no Mesa. A contratação foi certa. Agora, a administração da nova diretoria com o Daniel Alves foi errada. Erradíssimo. E da velha que trouxe e não tinha um patrocinador. Não tinha um centavo. Não pagou nada pra ele. Ficou devendo. Quem trouxe essa dívida do Daniel foi o Leco. Quando o Casares chegou... Que nós questionamos aqui. Eu me lembro muito bem que não queria estragar a alegria do São Paulino. Iam dar 10 pra ele. Que ele nunca foi 10 em nenhum lugar do mundo. Já foi um erro. É, mas isso aí. Se tivesse pago o salário, a coisa acabava sentada. Não pagaram nada. Não pagaram coisa nenhuma. Ó, Flávio. Eu, na minha opinião, fica o município. Fica o Rogério Sene. Eles vão topar esse desafio. E graças a essa ousadia dos dois, o São Paulo vai se acertar. Eu tenho esperança que vai. Porque, apesar de que eles estão tentando mudar o estatuto do clube de novo, né? Ainda tem essa. Essa diretoria mais um tempo. São erros. Estão fazendo uma porção de coisa que o Leco fazia, que o Juvenal fez. Estão voltando ao passado. Então, o Júlio Casares era uma promessa de uma coisa diferente. E, pra mim, está apresentando as mesmas coisas, os mesmos erros do passado. Ele não aprendeu com o passado. Mas, enfim, foi atrás de um patrocinador na Europa. Pode ser que dê certo. Eu acho que o São Paulo se ajeita. Rapaz, o Chico Lang teve o melhor comentário, hein? Pra eu falar isso, dói no coração. Porque fala cada pérola. Mas foi bem demais. Agora, esse investidor aí, eu só acredito vendo, viu? Mas vamos falar de São Paulo. E, na madrugada agora dessa segunda, saíram duas novidades com relação ao nosso tricolor paulista. A primeira é que Arboleda e São Paulo já está quase tudo certinho. Só faltam pendências por parte do jogador pra assinar o contrato de três temporadas. Informação do GE. Então, quer dizer, uma ótima notícia aí. O São Paulo não vai precisar ficar indo atrás de zagueiro. Até porque o Arboleda e o Miranda ali tem dado conta do recado. E o Léo, quando entra, né? Tem jogo que dá, tem jogo que não dá. Ainda assim, o Rogério Senna quer mais um zagueiro. Tanto é que Bruno Alves está descartado e já até busca um novo clube. Já falei em vídeos anteriores que o Cruzeiro está de jogo no jogador. E outra ótima notícia. Eu acho que isso aí é um reforço. O São Paulo descartou o volante Wigan. Isso. O contrato dele que venceu ao final do ano. Tinha o bafafá de que o São Paulo renovaria porque é um cara de grupo. Que é um cara que fala e tal. Não. Descartado. O São Paulo vai buscar outro jogador na posição, mais jovem. E com as características que o Rogério Senna pede. Que é um volante que sai jogando rápido com a bola. Tem a boa marcação. É aquele negócio do Rogério Senna, né? Tem a física, tem a pote, corre o jogo inteiro. E vamos que vamos. Então, uma ótima notícia. Então, mais um daquela barca desejada por todos nós recolores que está indo embora. E por fim, eu tenho que mostrar esse vídeo para vocês aí. O Jean, ex-goleiro do São Paulo, que foi vendido agora recentemente para o Serro Portem. Ele conseguiu ser expulso antes do início do jogo no aquecimento. Numa final de super percopa do Paraguai contra o Olimpia. Vou mostrar ele discutindo com a torcida. Não é brincadeira não, pessoal. Então é isso. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho. E se puder, deixa aquele likezão nesse vídeo, tá ok? O São Paulo não para, né? A gente pensou, poxa, vamos ficar livre aí do São Paulo, que não tem mais jogo. Mas todo dia tem novidades sobre o São Paulo Futebol Clube. Saudações, recolores. Uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, o ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.